Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o Pedro Baladares do Clube Português e hoje eu vou falar de 3 formas de ganhar dinheiro com a língua portuguesa. Número 1, dando aulas de reforço, aula particular. Se você saca muito de português, se você estuda bem, se você entende bem as regras gramaticais, você pode dar aulas particulares e ajudar outras pessoas. Número 2, escrevendo, produzindo conteúdo. Então, se você domina as regras gramaticais, você vai escrever bons textos. Então, você pode ganhar dinheiro com isso. E número 3, revisando o texto. Então, você pode ajudar a melhorar o texto de outras pessoas. Se você conhece bem o português, você vai saber como corrigir o que está errado para fazer um texto de maior qualidade. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, cliquem aqui no joinha, se inscrevam no canal. É muito, muito importante que vocês tenham no canal para ajudar a dar visibilidade para o trabalho. É isso, um grande abraço e até a próxima.